E nem saiu dizendo que ia comprar um pavio pro lanceão Pode me esperar mané, eu já volto já Acendi o fogão, botei água pra esquentar E fui pro portão, só pra ver ele nem chegar Anoiteceu, e ela não voltou Fui pra rua feito louco, pra saber o que aconteceu E nem saiu dizendo que ia comprar o pavio pro Lampião Pode me esperar, Mané, eu já volto já Acendi o fogão, botei água pra esquentar E fui pro portão, só pra ver ele nem chegar Anoiteceu, e ela não voltou Fui pra rua feito louco, pra saber o que aconteceu Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez Andei a cidade inteira, e não encontrei Inês Voltei pra casa, triste demais O que Inês me fez, não se vai E no chão, bem perto do fogão Encontrei um papel escrito assim Pode apagar o fogo, Mané, eu não volto mais Pode apagar o fogo, Mané, eu não volto mais Pode apagar o fogo, Mané, eu não volto mais Pode apagar o fogo, Mané, eu não volto mais Mané, eu não volto mais